Acima das Estrelas Há uma luz maior Estrelas chamam de esperança A luz de Deus, seu Criador E por mais que contem todas elas Encontraram seus sinais Pois deu nome a cada uma delas E hoje rebe os seus corais A glória é descrita de Deus Não é comparável mais Seus pontos estendem além do céu Sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor Sua voz é coragem perto E ganha esperança e a paz Que todos procuram os céus Acima das Estrelas Há uma cor maior O que você entregou o seu amor Que se for amor Um vivo amor E ainda que você Que se for amor Que se for amor Que se for amor A glória é descrita de Deus A glória descrita de Deus Não é comparável mais A glória descrita de Deus Não é comparável mais Seus corpos estendem além do céu A glória descrita de Deus 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 Não é comparável mais Seus pontos estendem além do céu A glória descrita de Deus A glória descrita de Deus A glória descrita de Deus E ganha esperança e a paz Que todos procuram os céus A glória descrita de Deus A glória descrita de Deus Não é comparável mais Seus pontos estendem além do céu Sua glória repete, o Senhor repõe Seus olhos são chamas, amor Sua voz é coragem e fé De crer a esperança e a paz Que todos procuram no céu Seus olhos são chamas, amor